Nós vamos começar fazendo essa perninha, né? Vamos começar aqui pelo pezinho. Vamos começar por aqui, vamos trabalhar até aqui, vamos fazer o calcanhar, depois retomamos os pontos, vamos fazer a perninha, a batata da perna, o joelho e a coxa e vamos finalizar aqui, já começando aqui o bumbum. Tá? Eu já fiz essa perninha e vamos começar a outra. Vamos começar fazendo quatro correntinhas. Esse aqui é o nozinho, tá? Ó, só o nozinho pra começar. E aqui nós vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos voltar e faremos uma correntinha pra voltar. Aqui na segunda, né? Ó, segunda correntinha, faremos, estamos na segunda carreira, uma... Dois, três pontos baixos. Três pontos baixos. No último, vamos fazer quatro pontos juntos aqui dentro, tá? Um... Dois... Três... Em seguida, faremos mais três pontos baixos. Um... Dois... Três. E nesta, aquela primeira correntinha que fizemos, nós vamos fazer... Mais quatro pontos baixos, igual desse lado aqui. Quatro pontos baixos aqui dentro. Um... Dois... Três... Quatro... E finalizamos a carreira aqui. Temos quatorze pontos. Então, temos quatorze pontos aqui em volta. Vou marcar aqui o início de carreira. Vou pegar essa pontinha aqui, ó, do início, e passar aqui por dentro. Então, aqui é o início da carreira. Tá? Eu vou marcar aqui. A partir deste ponto, nós vamos trabalhar sete carreiras em ponto baixo, ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar sete carreiras. E volto pra mostrar pra vocês. Aqui é só circular. Ponto sobre ponto. Nesse início aqui, é meio apertado pra trabalhar. Agora, vocês vão girando, circulando aqui, as sete carreiras, ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar sete carreiras e volto pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui a primeira carreira. A partir daqui, já fica melhor pra você poder segurar. Fizemos aqui as sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vamos pegar essa pontinha aqui. Já agulha de tapeçaria. E já... Arrematar. Aqui é só dar um nozinho. Só dar um nozinho aqui. Pronto. E essa ponta, embutir aqui por dentro. Pronto. Abutir a ponta. Pronto. Corta. Nesse ponto aqui, nós vamos marcar. E nós vamos deixar. Uma, duas, três, quatro correntinhas centrais aqui. Aqui na... Em cima do pezinho. Vou trabalhar mais um pontinho aqui. Mais um. Vou deixar quatro. Um, dois, três, quatro. E a partir daqui, nós vamos voltar pra fazer o calcanhar, tá? Vou marcar. A partir daqui. Aqui, nós vamos virar o trabalho. Olha, vamos virar. E vamos fazer uma correntinha pra subir. Uma correntinha. E voltamos... Fazendo... Dez pontos aqui, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fazemos mais uma correntinha e vamos voltar. Olha. Aqui, é só voltar. Tá aqui as quatro correntinhas. No centro, que é esse aqui na frente. E agora, vamos voltar. Essa carreira aqui foi a carreira de número dez. E vamos agora pra carreira de número onze. A mesma coisa. Vira o trabalho. E trabalha os dez pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E faz uma correntinha pra voltar. Então, nós fizemos a carreira número onze. Vamos trabalhar a doze, a treze e a quatorze. Desta mesma forma, tá? É só fazer uma correntinha e voltar. Vamos trabalhar até a quatorze. Fizemos até a carreira quatorze. Trabalhando os dez pontos. Agora, aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos virar assim, dessa forma. E vamos trabalhar cinco pontos baixos aqui pra fechar o calcanhar. Vamos trabalhar. Pega o ponto desse lado. Passa essa correntinha. E começa a fazer os pontos baixos. Pegando a correntinha desse lado. E do outro lado também. Pronto. Um. Dois. Três. Quatro. O último. Agora, vamos voltar. E vamos fazer... Voltando todo em ponto baixíssimo, tá? Só passar. Apaga a laçada. Passa por dentro da correntinha. Voltando aqui pra... A beiradinha aqui do calcanhar. Ponto baixo. Ponto baixíssimo, né? Finalizando aqui, ó. Pronto. Voltamos. Desviramos o trabalho. Pronto. Calcanhar, pronto. Calcanhar, pronto. Vamos agora pra carreira de número 15. E vamos trabalhar 18 pontos aqui em volta. Aqui já tem quatro. Então, aqui em volta, nós vamos pegar mais 14 aqui. Tá? Vamos pegar sete desse lado. Sete desse lado. E os quatro aqui na frente. Então, aqui, ó. Dessa forma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pega os quatro da frente. Mais sete aqui. E finaliza a carreira de número 15. Pronto. Fizemos a carreira. Pegamos os 18 pontos. Tá? Aqui vai ser o início da carreira. Vamos trabalhar a carreira de número 16. Fazendo duas reduções aqui. Faz uma aqui. Outra aqui. Outra redução aqui. Outra aqui. Então, no final dos 18 pontos, teremos... 14 pontos. Que vai ser menos dois aqui, menos dois aqui. Reduzimos dois desse lado. E agora, vamos fazer duas reduções desse lado aqui. Uma redução. Trabalho um ponto. E mais duas reduções. Chegando ao fim aqui... Da carreira. Temos 14 pontos. Olha. Temos 14 pontos. E vamos trabalhar agora... Mas... Vamos trabalhar quatro carreiras... Seguidas... Nos 14 pontos. Vou marcar aqui... A partir desse... Desse ponto... Vamos trabalhar... Quatro carreiras... Ponto sobre pontos. Vou trabalhar e volto pra mostrar pra vocês. Ó, o pezinho se formando aqui. Nós vamos pra carreira. Ó, já fizemos as quatro, né? Um, dois, três, quatro. Vamos agora pra carreira de número 21. Nessa carreira, nós vamos trabalhar ela toda aqui. Quando chegar aqui atrás... Nós vamos começar a fazer os aumentos... Pra fazer a batata da perna. Então, a gente trabalha aqui, carreira toda. Chegando aqui, nós vamos fazer... Dois aumentos aqui, dois aumentos aqui. Seguidos, tá? Vou trabalhar... Quando eu tiver aqui terminando a carreira, eu mostro pra vocês. Finalizando a carreira... Nós vamos trabalhar... Um aumento aqui... Um aumento aqui... Outro aumento aqui. Então... Estávamos com 14 pontos. Então, ao final, temos agora 16 pontos. A carreira de número 22, não faremos aumento e vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Nos 16. Vou trabalhar a carreira toda aqui e volto pra mostrar pra vocês. Fizemos a carreira 22 pontos sobre ponto e vamos agora pra carreira de número 23 e nela vamos fazer mais dois aumentos. A mesma coisa, vamos trabalhar a carreira, a volta toda, chegando aqui atrás, um aumento, outro aumento seguido. Um seguido do outro. Chegando aqui no finalzinho, então, faremos os dois aumentos seguidos. Os dois aumentos, lembrando que é dois pontos baixos no mesmo local. Tá? Dois aumentos seguidos, pronto. Agora, temos 18 pontos. Vamos trabalhar agora quatro carreiras, tá? Da 24 até a 27. Vou marcar aqui, vamos trabalhar quatro carreiras ponto sobre ponto nos 18 e eu volto pra mostrar pra vocês. A partir daqui, quatro carreiras. Trabalhamos as quatro carreiras, uma, duas, três, quatro. Vamos marcar aqui, vamos pra carreira de número 28, nós estamos com 18 pontos aqui. Essa carreira 28, nós vamos trabalhar ela toda. Quando chegar aqui, nós vamos reduzir, tá? Nós fizemos o... Aumentamos, né? Agora, aqui, nós vamos reduzir pra formar a batata. Eu vou trabalhar no finalzinho aqui, eu mostro pra vocês. Olha, pra aqui na redução é assim. Vamos reduzir dois pontos seguidos. Então, vamos reduzir aqui, ó. Esse... E esse aqui. Pronto. Fizemos duas reduções. Na carreira 28, nós temos agora 16 pontos. A próxima carreira, nós vamos fazer ela toda ponto sobre ponto. Vou marcar aqui. Então, a próxima... Ponto sobre ponto. Fizemos a carreira 29. Agora, vamos pra carreira 30. Na carreira 30, vamos fazer mais duas reduções. É só trabalhar ponto sobre ponto. Chegando aqui, faz duas reduções seguidas. Fizemos a carreira de número 30, mais duas reduções aqui. E vamos pra carreira de número 31, mais duas reduções seguidas aqui. Vou fazer a carreira. Temos 14 agora. Aí, quando fizermos a próxima, teremos 12. Fizemos a carreira de número 31, mais duas reduções aqui. E agora, temos 12 pontos. Tá? Temos 12 pontos. Vamos a fazer a carreira de número 32. A 32 é só ponto sobre ponto. Tá? Eu vou trabalhar a carreira toda e volto pra mostrar pra vocês. Ponto sobre ponto, tá? Nos 12 pontos. Aí, nessa carreira aqui, número 33, nós vamos fazer o joelho, tá? Aí, eu já separei aqui, ó, os três pontinhos da frente, tá? Um, dois, três, tá? Tá separadinho aqui, vocês marcam aí, dobra assim, ó, e separa os três pontinhos da frente. Aí, vocês vão trabalhar aqui, ó, nós vamos trabalhar e vamos fazer três aumentos seguidos. Pronto. Chegou aqui, vamos fazer um aumento aqui. Dois aumentos aqui. E o último, que é o terceiro aumento. E aí, termina a carreira até aqui, um ponto baixo, tá? Ó, aqui que nós vamos começar a fazer o joelho. Olha aqui, ó. Tá vendo? A próxima carreira, a de número 34, é ponto sobre ponto, né? Nós távamos com 12 pontos, aumentamos três aqui e fomos pra 15, né? Agora, vamos trabalhar essa carreira nos 15 pontos, ponto sobre ponto. Fizemos a carreira 34, os 15 pontos, ó. E agora, vamos finalizar o joelho. Aqui, agora, é a redução, tá? Nós fizemos o aumento aqui, o ponto baixo aqui, e o próximo é a redução. Vamos trabalhar a carreira toda. Chegando aqui, nós vamos reduzir três. Três, três reduções seguidas, aqui na altura do joelho. Ó, as três reduções seguidas aqui, então. Primeira redução. Segunda redução. Terceira e última redução. E é só finalizar o restante em ponto baixo. E já começou a formar aqui o joelho, tá? Que é esse joelhinho aqui, ó. Que é esse joelho aqui. A próxima carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Voltamos, né? Fizemos o aumento e reduzimos, voltamos pra os 12 pontos. Então, nós temos 12 pontos. A carreira de número 36 é ponto sobre ponto. Vou trabalhar e volto pra mostrar. Vamos pra carreira de número 37. Na carreira de número 37, vai ser assim. Nós temos 12 pontos aqui. Vai ser dois aumentos seguidos aqui, pra começar a coxa, né? Dois aumentos seguidos aqui. E quando chegar aqui atrás, também dois aumentos seguidos aqui atrás. E a carreira 38 é ponto sobre ponto. Vou fazer as duas e volto pra mostrar. Então, fizemos... Vamos pra carreira de número 39. Na carreira 39, a mesma coisa. Vamos fazer... Dois aumentos seguidos aqui e dois aqui no final. E no final da 39, teremos 20 pontos. Ó, dois aumentos seguidos aqui na altura do joelho. Um aumento... Um aumento... E o próximo aumento seguido aqui. Dois aumentos. Chegando aqui atrás, a mesma coisa. Dois aumentos seguidos. Fizemos a 39, estamos com 20 pontos aqui. Tá? Já tá começando a formar a coxa aqui, ó. E a partir desse momento, vamos trabalhar quatro carreiras... Seguidas ponto sobre ponto. Nos 20 pontos. Vou marcar, vou fazer as quatro carreiras. E volto pra mostrar pra vocês. Vou tirar a marcação do joelho. E aqui, nós temos 20 pontos aqui. E vamos fazer nessa carreira agora... Vamos trabalhar ela toda em ponto baixo. E aqui atrás, quando chegar aqui, dois aumentos seguidos. Então, no final, nós teremos 22 pontos. Vou fazer e volto pra mostrar. E aqui no finalzinho, né? Um aumento... Outro aumento seguido. Então, nós temos agora 22 pontos. Tá? Vamos trabalhar a carreira de número 45 e 46... Ponto sobre ponto. Duas carreiras. Eu vou trabalhar as duas carreiras e volto pra mostrar pra vocês. Fizemos as duas carreiras, 45 e 46, temos 22 pontos. Agora, vamos fazer a carreira 47. Trabalha toda a volta. Quando chega aqui, faz dois aumentos seguidos. A 47. Fizemos a 47 com dois aumentos, temos 24. Vamos agora marcar... Que vamos trabalhar agora cinco carreiras seguidas... Ponto sobre ponto. Nesses 24, tá? Eu vou trabalhar as cinco e volto pra mostrar pra vocês. Um... Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, trabalhamos da 48 até a 52, temos 24 pontos aqui. Agora, vamos pra carreira 53 e aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui começa os aumentos do bumbum. Serão oito aumentos. Então, vai ser oito aumentos desse lado e oito aumentos desse lado. Vocês dobram assim, ó. Descobre onde é o centro... E desmancha quatro pontos, tá? Um... Aqui, ó. Um... Dois... Três... Quatro. Então, vamos fazer quatro aumentos aqui e quatro aumentos. Então, serão oito aumentos seguidos, tá? Então, vai ser assim. Um aumento... Segundo aumento... Terceiro aumento... Quarto aumento... Quinto... Sexto... Sétimo... Oitavo. Então, foram oito aumentos seguidos. Nós vamos finalizar... É só finalizar e fazer a outra perna. Pra finalizar, nós vamos fazer três pontos baixíssimo aqui, ó. Um... Dois... Três pontos baixíssimo. É só cortar... Pronta a perninha, tá? Agora, nós vamos unir as duas pernas. Finalizado. Esses aumentos aqui já são pra o bumbum, o começo do bumbum, tá? Prontinha a perna.